E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa, hoje muito de boa mesmo, porque hoje um negócio é o seguinte Vocês lembram que em um vídeo anterior eu fui lá na casa do ex-dono da MT-09 O cara que me vendeu a minha moto, né, a MT-09 Esse cara, pra quem não conhece, ele veio aqui em casa outro dia E mano, ele pichou tudo o portão ali de casa Ele acabou com o meu portão Ele desenhou uns negócios no portão, ele escreveu coisas no portão, sabe? Ele zoou o meu portão E no vídeo passado, eu fui até a casa dele e falei, mano, é o seguinte Ou você pinta o meu portão, você paga pra alguém pintar, que você pega e dá um jeito Ou eu vou na delegacia, eu vou usar as imagens da câmera de segurança e vou na delegacia, mano Porque tipo, isso que ele fez é vandalismo, entendeu? Isso é vandalismo, pichar o portão da casa dos outros, não é certo Se você tem uma lata de tinta, não é porque você tem uma lata de tinta que você pode fazer isso Toma cuidado, galera, não faz esse tipo de brincadeira não, porque é muito chato, entendeu? E eu fui na casa do ex-dono da MT-09 e o que é que ele falou? Ele falou que vai vir aqui pintar, porque não tem dinheiro pra pagar o pintor Mas enfim, cada um com seus problemas, na verdade Só que o cara vir aqui no portão e pichar o negócio todo, isso não é nada certo Então no mínimo ele tem que vir aqui pintar ou então pagar pra alguém pintar Mas tipo, não pode deixar do jeito que ele quis fazer ali Simplesmente chegar, pichar o negócio e sair fora Bom, tô esperando ele chegar aqui, mano, vamos fazer ele pintar esse negócio E eu tô bolando uma trollagem pra fazer com ele aí Que ele nem se liga, vocês vão ver Bom, vamos esperar antes, eu só queria dar um aviso bem rápido Pra você aí que não tem essa blusa aqui do canal ou a camiseta Vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição Garante a sua camiseta ou a sua blusa 021 que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido, hein? Beleza? Bom, corre lá, garante a sua que, mano, tá top o negócio Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos descer lá pra baixo E vamos esperar o Rafael chegar aqui em casa, porque ele falou que daqui a pouco tá aqui Galera, ele acabou de chegar, ele interfonou pra mim Mas eu tive que vir aqui ver na câmera de segurança, né, velho O que que ele tá fazendo, se ele não veio com mais alguém Vai saber, esse cara é encrenqueiro, vocês conhecem a peça E ó, ele já chegou ali, galera E ele tá mexendo com a tinta, tá ligado? Ele tá mexendo com tinta ali embaixo Eu não sei que merda que é aquela que ele tá fazendo Ele parece que tá até com um balde ali Pelo jeito ele não trouxe ninguém nem pra pintar E nem pra tentar alguma coisa contra mim O que eu vou fazer agora é o seguinte A gente vai descer lá e a gente vai acompanhar Ele pintar o portão E é claro que a gente vai filmar Tudo isso aqui, ó, de perto Bom, vamos descer lá embaixo e vamos acompanhar O ex-dono da MT-09 pintando o portão Da minha casa E aí, Rafael? Vem pintar mesmo o portão, então? Não tem vergonha na cara, né, filho? Olha a merda que você fez, hein, velho Você ainda tem cara de pau de falar Que não foi você que fez isso, né? Você tem cara de pau de falar Que nem foi você que fez isso, né? É bom pintar bonitinho mesmo, Rafael Vamos deixar bonitinho isso aí, né? As manchadas aí, ó Você nem viu a câmera, hein? O que foi, Rafael? Tá bravão aí? Tem choque? Liga pro Batman Não, cara, tranquilo Hã? Ficou com medo, né? Achou que eu ia entrar lá na polícia, né? Tranquilo Fala que você não achou que eu ia na polícia Não Ó o portão, Rafael Ó o portão mexendo, Rafael E aí? Não quer mais confusão mesmo, então? Só pichar o portão da casa dos outros mesmo, né? É, só Ainda bem que você tem coragem de vir pintar, né, velho Já pensou se você não viesse pintar isso aí? Isso fica bem complicado, né? Ia, né? O que você ia fazer? Tá Ia lá na delegacia, né? Dar uma queixinha, né? Básica, né? E de... Vandalismo? Fala, sei lá Dando ao patrimônio privado Essas merda aí, né? Vai encarar? Não, já tô aqui já, né? Tá de boa, né? É, também Então Pintar, né? Pintar e ficar de boa, né? Afinal, não tem como você dançar na cadeia, né? Estou acostumado a morar na mansão do papai Falou o cara que é pobre, né? Ah, mas a minha casa é humilde Humilde Nunca vi uma casa humilde com três motos e dois carros na garagem, rapaz? Oxi Uma é da minha mãe Outra é o meu Vamos pintar isso aí, hein, Rafael? Vamos pregar madeira aí, hein, velho? Isso aí precisa ser pintado logo que eu preciso sair pra almoçar, tá ligado? Pô, você podia me dar um pouquinho de água, né? Pra eu colocar aqui na tinta Então, vou dar uma... Água pra você colocar na tinta? É Ó, aqui tá escura Então, precisa de um pouquinho de água Dá um pouquinho de água, vem Pra eu me pôr na tinta, só Tá de brincadeira, sério? É sério, cara Posso pegar ali? Eu pego pra você Meu Deus Pego pra ti Isso aqui? É Pô, pô Ô, sem querer, velho Joga aí certo, rapaz Você acha que aqui tem um palhaço Vim aqui fazer o bagunceio aqui certinho, rapaz Joga aqui, sério mesmo Joga aqui, rapaz Tô pedindo, por favor, cara Não tem que ver mais graça, não Não tem graça, não Você vai estragar com a sua tinta, velho? Vai estragar a tinta, tá bom, só, tá bom Tá bom, só Tá bom Aí, obrigado O que que o cara não faz, hein? Pra não levar um processo na justiça, hein, velho? Hã? O que que o cara não faz? Ai Vai, quer mal pros outros? Deu de dar em dobro, rapaz Ih, tá tudo manchado Enche meu saco, velho Eu vou perder a paciência Vai fazer o que, velho? Vai me bater? Eu vou embora e eu só saio pintando aqui É Daí eu vou lá na delegacia e mostro as filmagens Pronto Ai, tá bom Você tem medo de polícia, velho? É, lógico que tem, rapaz Se você não tivesse medo, você não tava aqui Eu vim aqui porque eu sei que eu fiz errado Se você não tivesse medo, você não tava aqui Deixa ele pintar isso aí Vem, vem, vem pra cá um pouquinho Vem Ó, tem que pintar isso no portãozinho aqui também, tá? Tá uma piroca aqui Deixa no que? Vem Vamos fazer o seguinte Vamos pegar o drone Vamos ligar o drone Vamos lá sublinar ele com o drone Vamos ver a reação dele com o drone, tá ligado? Se liga, se liga Bom, o drone já tá aqui do jeito Já tá ligado Vamos pegar e vamos lá atormentar ele Enquanto ele tá pintando o portão Vamos lá Tá ficando pintadinho, hein? Tá atrás de você aí Eu tô atrás da parana, rapaz Ih, gente, é de verdade Que? É de verdade Você achou que era de mentira? É Pinta isso aí, rapaz Então eu vou enfiar o drone no seu sorriso É uma cor boa, hein? Ó É bom que seca mais rápido, né? Ó o drone, ó o drone Ó o drone, ó o drone Tá bom, vou desligar ele então Beleza? Pra você ficar felizinho Vou desligar ele pra você ficar de boa, tá? Olha, não vou pintar Não, não vou pintar Mas eu cheguei Você já pintou aqui, né? Não, eu quero que você pinta o portão Você estragou o portão? Que eu sou pintor? Você estragou o portão? É, eu tô cobrindo o que eu fiz Não, eu não pinto o portão Não quero saber Não, eu quero que eu pinta o portão Você quer que eu pague um pintor? Você é o pintor? Você que estragou? Não sou pintor nada, rapaz Rapaz, vai voar coisa aqui Olha o que você fez aqui, ó, Rafael Você relobe o meu drone que estinta Pintou o drone, rapaz Você tem que fazer outro drone O drone é onde, rapaz? Ali, ó o dedão, ali, ó Olha a catinha, rapaz Olha o ouvido aí, ó Tem que parar de pintar, você quer saber? Vamos embora, rapaz Ô, Rafael, você tá indo, Rafael? Rafael, volta aqui, Rafael Volta aqui, Rafael Volta aqui, Rafael Olha o drone aqui, ó Olha o legal, filho Eu tenho prova que você foi lá em casa Você entrou com o drone lá em casa O valor de privacidade Aqui, ó, o drone tá de olho em você, velho Se correr, o bicho tem Se ficar o bicho pôndo Então, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar esse negócio aí, ó Acabou a parte dele, tá de olho em casa Acabou a parte dele, tá de olho em casa Ele vai ficar bonito, entendeu? Acabou a parte dele, tá de olho em casa Ó, Rafael, o negócio é o seguinte Eu vou guardar o drone Porque você pediu, tá, Rafael? Porque você tá pintando direitinho também E já eu volto pra ver o jeito que ficou Então tá aquele pau Tá aquele pau Não, porque aí você vai pintar o portão Pintar o portão? Você não gosta de pichar o negócio, então? Guardei o drone Antes que o outro ali Fale alguma coisa com o meu drone Mas, bom, vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá Vamos voltar a irritar esse cara, tá ligado? Tá gostoso irritar ele Já que ele pegou inveja no portão Pra pintar a merda que ele fez Vamos irritar ele Vem comigo, vem cá Bom, o negócio é o seguinte O Rafael tá ali pintando o portão aí O carro com a minha mãe Tá aqui, meu carro Tá aqui E, ó, Rafael Preciso sair, tio Vai terminar esse bagulho não, mano? Tá com pressa por ele Eu acho que eu tô, mano Você vem a cada um minuto E quer que eu faça isso aqui Vem o que? Pintor profissional? Ah, vamos fazer o que? Você tem que dar seus pulos, né, velho? Ó, tá ficando bom Mas aqui em cima aqui, ó Tá preto ainda Beleza Você quer que eu volto lá com o drone Pra dar uma secada na tinta Pra ajudar você? Faz Só não me atrapalha, não Por favor Aqui na maior bondade Você não precisa Ó, mano Agora você cagou na tintura ali A marca que ficou, velho Já tava seca, rapaz Pai, você não sabe mexer com tinta? Eu só sou pintor Ah, então eu também sou pintor Pra saber se for Então, já que você tá falando Você deve entender, né, alguma coisa, né? Eu tô falando só Então Falar até devagar e fala, rapaz Então Ó, tem marca do spray ali ainda Que você pegou e pichou o negócio aí, ó Não me irrita não, cara Não me irrita não Deixa quietinho aqui, velho Vamos, irmão, vamos Preciso sair, velho Ô, é que é da chave do portão? A chave do portão tá comigo Então abre e sai Não precisa ficar comigo Que eu tiro da frente de fogo, tá? Não, eu quero que você termine Eu quero que você vá embora Não quero ver você aqui na frente de casa Ah, rua é puro Se eu quiser ir dormir aqui, eu não Não, mas não Na minha calçada Calçada, igual eu já falei É a área lindeira Ah, então vai, mano Quita esse bagulho logo, velho Tem nem por que eu tô pintando isso Tem seu joiz aqui Esse é um cara bom, velho Termina de pintar essa porra aí Com respeito, por favor Ninguém tá chegando isso aqui Tá difícil, hein, velho Muito devagar, velho Tá muito devagar, pô Acho que vai dar paciência Eu vou embora Eu vou falar o seguinte, ó Vou trancar isso aqui Mas você termina de pintar essa merda aí, ó E nunca mais volta aqui na porta de casa Se eu voltar aqui na porta de casa Eu vou pegar e vou na polícia Com o guincho que eu tenho E aqui também, ó, Rafael Ó, olha o jeito que tá preto esse portão aqui Tudo feitão Olha, mano, você vem e pichou o bagulho aqui Você vai embora mesmo? Vazou Pelo menos ele tirou as duas pirocas que estavam aqui Agora você tem que tirar isso aqui O que funciona esse negócio aqui? Olha o pincelzinho que ele tava rodando, ele me levou? Que miserável O Rafael vazou, galera O Rafael não aguentou a pressão, não Vamos ver o fixo aqui Arrasou, doidão Que cara doido, tio É Bom, vamos fazer o seguinte Eu vou terminando essa pintura aqui E a coisão do MT-09 foi embora Tipo, ele veio, ele começou Ele até trouxe a tinta E ele simplesmente foi embora, tá ligado? Tipo, vazou ali, ó Ficou bravo porque eu tava mandando ele pintar Onde é? Te peguei, te peguei O Jack querendo fugir, galera E o negócio, tem que tomar cuidado, Jack O ex-dom do MT-09 Tá por aí, tá ligado? Ele tá pintando portões E bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Eu vou terminar de pintar esse negócio aqui, ó O negócio tá zoado, mas vamos terminar de pintar Lembrando, pra quem não tem a blusa ou a camiseta do canal No meu site, que tá no primeiro link da descrição Você garante a sua Eu tô indo pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido, beleza? Vamos indo nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui! E é nóis 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 E é nóis